Fala pessoal, beleza pura? Professor Marco Maddo aqui trazendo para você uma oportunidade para sua carreira, para você aprender Python e trazendo também um exemplo da aplicação do poder do Python na ciência de dados e Big Data Analytics consumindo uma API pública do IBGE para gerar gráficos. Aqui tem alguns exemplos de gráficos que nós podemos fazer com uma biblioteca que será apresentada para você neste tutorial. É muito importante que você assista o tutorial até o final. Por quê? Porque eu vou te ensinar algo que você vai aplicar imediatamente. E depois que você aprender o que você vai ver hoje aqui, você vai poder, usando a sua criatividade, evoluir, utilizar outras APIs, utilizar a API da sua empresa, gerar uma API com base em dados da sua empresa e trazer informações para a tomada de decisões no contexto da ciência de dados e Big Data Analytics, ok? Só para você ter uma ideia, aqui na API pública do IBGE nós temos uma série de possibilidades de trazer informações. Nós vamos utilizar esta API aqui, que é a API que traz projeções. E com isso você vai conseguir gerar um gráfico como esse daqui, praticamente em tempo real, ok? Este gráfico, ele mostra a quantidade de nascimentos e a quantidade de óbitos no Brasil nesse dia 28 de 8 de 2021, às 23 horas e 30 minutos e 40 segundos, foi o horário que eu consultei esta API, eu trouxe essa informação. Eu vou gerar de novo aqui para você ver. Olha só, 22 horas e 30 minutos, eu vou fechar o gráfico, eu vou abrir aqui o meu script e vou rodar novamente. O scriptzinho em Python rodando, pronto, olha, já mudou, 22 horas e 35 minutos, ok? Ele busca lá, ele foi lá na API pública do IBGE, beleza? Gostou, pessoal? É isso que você vai aprender hoje. Desde a instalação do Python, todas as ferramentas, até a construção do script. Só que eu gostaria muito, gostaria muito que você me ajudasse a tornar esse canal mais e mais conhecido, porque eu estou trazendo conteúdo de qualidade. Eu gostaria que você fizesse o seguinte. Primeiro, assine o canal. Para assinar o canal, se você ainda não é assinante, assistindo esse vídeo, aqui do lado tem este iconezinho, você clica lá no inscreva-se e ativa o sininho para receber as notificações, ok? Fazendo isso, você já vai me ajudar. Assistiu o vídeo até o final, ou em determinado momento você viu que o conteúdo é legal, no canal, clica, por favor, aqui em gostei. O algoritmo do YouTube vai entender que esse conteúdo é interessante e ele vai entregar isso para mais e mais pessoas que, assim como você, querem esse tipo de informação, ok? Além disso, pessoal, olha o que eu vou fazer para você. Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou te dar um curso gratuito de Python. No dia 10 de setembro, todas as pessoas que se inscreveram no canal, ativar o sininho, clicar no gostei e deixar um comentário nesse tutorial, cidade, que você vai informar o nome da sua cidade, você vai responder a seguinte pergunta. Por que você quer aprender Python aplicado a ciência de dados e big data? E vai dizer a sua idade, ok? Apenas para que eu tenha essa métrica. Todas as pessoas que entraram em contato comigo vão ganhar um treinamento 100% gratuito com certificado para aprender Python, fundamentos da linguagem Python aplicado à ciência de dados. Tá legal? Como é que você vai entrar em contato comigo? Vai ter um QR Code aqui, vai aparecer em alguns momentos do nosso vídeo, um QR Code, leia o QR Code e entre para o grupo de alunos que estão estudando Python comigo. Ali eu vou disponibilizar o linkzinho 100% gratuito para você aprender Python. Ok? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Vamos agora entender o que nós vamos fazer. Primeiro, esta aqui é uma API pública do IBGE. O link desta API vai ficar disponível nos comentários deste vídeo. Você precisa ter o Python instalado na sua máquina, ok? Para instalar o Python, se você não instalou, se você não sabe nada de programação, se você está começando agora, é a primeira vez, não se preocupe. Você vai ser capaz de fazer o que eu vou mostrar para você aqui. Vou te explicar nos mínimos detalhes. Você vai escolher aqui, ó, Download e vai instalar o Python. Eu tenho o Mac OS, ele já identificou o Mac OS, ele vai trazer a versão mais recente do Python e vai instalar na minha máquina. Você vai fazer o Download e você vai fazer a instalação. Eu já tenho instalado, então eu não preciso fazer isso. E eu não vou demonstrar o passo a passo da instalação, porque o nosso objetivo aqui é um objetivo maior, que é te ensinar a utilizar ali a API pública do IBGE, beleza? Instalou? Perfeito. Olha aqui, ó, você tem aqui para Windows, né? Para Mac, para outras plataformas. Depois de instalado, como é que você vai saber se o Python está rodando 100% na sua máquina? Você vai abrir o terminal, por exemplo, no promptzinho lá, né? Aqui, ó, eu estou com o terminal aqui. Eu vou até abrir o terminalzinho com uma fonte um pouquinho maior para você enxergar. Pronto. Aqui, ó, aqui está o terminal. No caso do Windows, é o prompt, né? E você vai digitar Python, ok? Olha só. Já encontrou Python. Eu tenho mais de uma versão do Python. Python.3.9... 3.9... 3.9, tracinho, fércio. Olha lá. Eu estou com a versão 3.9.6, que é a versão mais recente. Olha aqui, ó. 3.9.6 é a versão mais recente. Ok? Python instalado, belezinha. Você vai precisar de um outro aplicativozinho chamado Pipe. O Pipe também vem instalado quando você instala o Pipe. Ok? Digitou Pipe, né? No meu caso aqui, 3.9, que é a versão que eu vou utilizar. Tracinho, tracinho, vércio. Ele traz ali a versão do Python, traz o caminho onde está instalado, tá? O Python também, né? Na minha máquina. Beleza. A versão do Pipe aqui é 21.2.4. Feito isso, pessoal, o primeiro passo é esse. O segundo passo vai ser o seguinte. Para utilizar o recurso que eu vou ensinar para você, você vai precisar de uma ferramenta chamada Júpiter. Esta ferramenta aqui, Júpiter. Júpiter é um planeta e ele tem satélites. No caso aqui desta plataforma, olha aqui o Python aqui, ó. O Python está representando um satélite de Júpiter. Assim como PHP, assim como C Sharp, assim como Spark para Big Data, a linguagem R e uma série de outras, né? Linguagens e ferramentas que dão suporte ao Júpiter para que a gente possa trabalhar programando em Python, no caso aqui deste contexto, né? E trazer dados para Big Data, ciência de dados, ok? Perfeito. Então, você vai ter que instalar. Depois que você instalar o Python, você vem aqui, ó, Install, certo? Você vai clicar em Install e você vai procurar esta opção que está aqui, ó. Installation with PIP, certo? Como é que você vai instalar? Basta você copiar esta linha que está aqui e digitar ela lá no prompt do comando do seu computador. Eu vou fazer isso só para você ver, embora eu já tenha instalado, eu vou mostrar para você. Olha aqui, ó. A linha é esta daqui, certo? Vou dar um clear, no meu caso aqui, clear, limpa a tela. Eu vou escrever PIP 3.9, que é a versão mais recente que eu quero instalar. Install, ok? Aí, ó. Ju, Peter, Lab. Jupyter Lab. O que é este Jupyter Lab? É uma plataforma, pessoal, de programação em Python que você pode usar online. Poderia não precisar instalar. Mas é legal você ter instalado porque, às vezes, você está sem internet, você está por em um local público, né? E aí você quer estudar. Está disponível ali na sua máquina, no seu computador local host. É uma ferramenta que vai permitir a gente fazer muita coisa. Pressionou Enter. Ele vai instalar. No meu caso, já está instalado. Ele já está falando aqui, olha. Já está instalado. Requirement already satisfied. Já está instalado. Eu já tenho tudo. Não preciso fazer nada mais. Ok? Beleza. Feito isso, você tem o Python instalado, você tem o Jupyter instalado. Agora nós vamos rodar o Jupyter para criar o nosso script capaz de consumir esta API aqui, que é a API de projeções, onde nós vamos buscar dados populacionais do Brasil, ok? Para gerar um gráfico. Eu vou dar um exemplo para você agora. Eu vou usar o método GET. É um método que está disponível aqui. Não preciso de nenhum token sem autorização, nada. Eu vou dar um CTRL-C aqui e vou pegar o POSTMAN. O POSTMAN. Vamos abrir uma nova aba aqui. O POSTMAN, ele permite consultar APIs, ok? Eu vou consultar a API lá do IBGE. Eu vou colar aqui. Agora, pessoal, olha que legal. Eu vou rodar aqui o scriptzinho dentro do POSTMAN. Vou fazer uma requisição. Send, ele fez requisição. Então, ele trouxe aqui, ó. 22 horas, 42 minutos e 49 segundos. Do dia 28 de outubro de 2021, ele está dizendo que o servidor do IBGE, a plataforma do IBGE, diz que a população brasileira, nesse momento, é de 213.525 pessoas, 386, ok? Beleza. E aí, a gente tem aqui, incremento de 20.602, 12.000 nascimentos, 45.000 óbitos. Este número aqui, ele é atualizado em tempo real. Então, eu vou rodar novamente. Observe que nós temos aqui, ó, 386. Send. 388. Olha só como já aumentou. Ok? Beleza. Então, você viu que a gente conseguiu trazer essa informação. Agora, como é que eu gero um gráfico disso, né? Como que eu pego essa informação e gero alguma informação que possa ajudar na tomada de decisão, montar um dashboard, ok? Lembrando, é um exemplo. Você poderia usar dados do seu servidor de banco de dados, servidor de vendas em tempo real, pedidos, entregas em tempo real, entregas atrasadas, ok? Total de recebimento online, total de novos clientes, total de cobertura em um determinado, de um determinado produto dentro de um cenário onde você está abrindo mercado em uma região, novas cidades. Aí, à medida que as pessoas estão fazendo pedido em tempo real, você tem um API que está consumindo essa informação, você gera um dashboard. Tudo isso é aplicar a Big Data a ciência de dados, ok? Beleza. Postman funcionando. Então, olha só. A sequência. Instala o Python. Você vai fazer isso uma vez só. Instala o Jupyter. Você vai fazer também isso uma vez só. O Postman é uma ferramenta muito comum. Também é bem tranquilo. É só você baixar o Postman e testa a API. Testa o Endpoint, que nós chamamos. Testa o Endpoint. Se o Endpoint respondeu, deu o código 200, está tudo certinho, vou colocar um exemplo de falha aqui. Olha só. Vai falhar. 404. Não existe. Então, falhou. Garantiu que está tudo certo, aí sim você vai partir para a programação. Beleza? Agora, vamos lá. Vamos para a nossa programação. O que você vai fazer agora? Com o Jupyter instalado, você vai instalar o Jupyter. Vamos executar o Jupyter para que a gente possa escrever os nossos scripts. Então, vou dar um Clear. Você vai abrir o terminal e você vai digitar o seguinte. Jupyter, ok? Tracinho, Lab, Laboratório, Enter. Ele vai carregar o Jupyter. O Jupyter agora está aqui, está pronto para trabalhar. Agora, pessoal, Jupyter rodando, é só escrever o script que eu vou ensinar para você passo a passo. É muito simples, muito rápido. Eu vou gastar mais tempo explicando do que codificando propriamente dito, ok? Beleza, pessoal. Agora, com o ambiente funcionando, 100%, está aqui Local Host, Porta 8888, Lab rodando. Você vai escolher essa opção aqui, Python 3, ok? Você vai clicar em Python 3 e ele vai abrir essa telinha. Aqui ele está dizendo, arquivo não especificado. Vamos até salvar aqui. Eu vou pedir para salvar. Salvar o notebook. Tudo que você escreve aqui, nessa ferramenta Jupyter, é chamada de notebook. E é bom você se acostumar com esse termo, porque ele está muito presente na Big Data, na ciência de dados, ok? Então, notebook, vou salvar. Você vai escolher a pastinha lá, onde você quer trabalhar. Eu vou escrever aqui o seguinte, exemplo, API IBGE. IBGE, ok? Pronto. Show de bola. Lembrando, dia 10 de setembro, eu vou dar cursos gratuitos de Python para quem se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar lá um joinha, ok? Gostei. E o comentário, conforme eu combinei com vocês. Agora, o que nós temos que fazer? Nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos importar algumas bibliotecas. A primeira biblioteca vai ser a biblioteca que vai permitir ler API pública do IBGE. Import, ok? O nome dela é URL lib3. Pronto. Depois disso, pessoal, nós vamos importar uma biblioteca chamada JSON. Import JSON, ok? Agora, nós vamos importar a biblioteca MATLAB. Essa é a biblioteca aqui que vai permitir construir esses gráficos. Então, vamos lá. Vamos aqui. Import, ok? MATLAB. plotlib ponto Python plot. Certo? E mais uma biblioteca que é obrigatória aqui, que é a import num py, que é de números para Python. Agora, vamos dar uma arrumadinha aqui porque não pode ficar desse jeito, tá? Então, aqui, ó. Eu vou dar um Enter aqui. Vou dar um Enter aqui. E vou dar um Enter aqui. Pronto. Se você executar agora, na hora que você pedir para executar, como é que você executa? Você clica aqui e pede para rodar. Ou, uma vez estando, né, neste cardzinho, você pode pressionar o Shift Enter. Shift Enter, executou. Note que não teve nenhum erro, que não teve nenhum problema. provavelmente, no seu caso, vai dar um probleminha porque pode ser que alguma biblioteca dessa não exista, né? Eu vou dar um exemplo para você aqui, olha. Eu vou colocar de propósito, tá? O nome de uma biblioteca que não existe. E aí, Shift Enter, aconteceu esse erro aqui. Ele está falando que essa biblioteca não existe, ó. NoModuleNamed no pyp. Não existe. Como que nós vamos resolver esse problema? Nós precisamos fazer o import das bibliotecas. para isso, vamos ter que utilizar o terminal. Então, abrindo o terminal, o terminalzinho está aqui. Ele está travado, né, no meu caso. Por quê? Porque o Jupyter está rodando. Ele é um servidor. Então, essa instância aqui é a instância do servidor. Tudo que você fizer aqui, ele vai gerar um log, de certa forma. Ok? Dá até para identificar alguns erros aqui, tá certo, pessoal? Muito bem. Eu vou abrir uma outra instância do terminal. Vamos abrir aqui uma outra instância. Pronto. Aqui. Beleza. Vamos diminuir um pouquinho só para a gente ver exatamente o nome do módulo que eu preciso carregar. Olha aqui, ó. Este aqui é o nome do módulo que eu preciso carregar. Este cara aqui, né? Se por acaso existisse, eu vou colocar o nome correto, vou pedir para executar com Shift e Enter e vou mostrar para você como que você vai fazer o import. Você vai fazer assim, ó. Você vai escrever pip 3.9 que é a versão que eu tenho, install, install, ok? E o nome da biblioteca que você quer instalar. A biblioteca que não existir você vai ter que instalar. Enter. Neste caso aqui, eu já tenho instalado. Então, ele fala que está instalado e mostra aqui aonde que está instalado, em que pasta da minha estrutura de instalação do framework Python que eu vou encontrar esse pacote. Ok? Está lá. Beleza. Vou dar um outro exemplo para você. Vamos pegar este aqui, ó. Vamos pegar a biblioteca que consome a API. Olha lá. A URL Lib3. Pronto. Também está instalada. Não tem nada o que fazer aqui. Está tudo perfeito. Show de bola, né? Agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos preparar para carregar o endereço do endpoint da nossa API. preparar para carregar este endereço. Então, você vai copiar este endereço aqui, ok? Você tem que copiar ele, né? E vamos fazer aqui os nossos passos. O primeiro passo é criar uma variável chamada HTTP. Ok? O que é uma variável, né, pessoal? É um local onde eu vou armazenar alguma coisa. O que eu quero armazenar aqui? O URL Lib3 ponto PoolManager. eu estou criando uma variável que vai começar a trabalhar lendo dados da internet. Beleza. Agora, o que eu quero fazer? Eu vou criar uma outra variável para salvar o endereço do endpoint. URL portal portal API IBGE igual abre aspas ok? Fecha aspas e aqui dentro eu vou eu vou colocar aquela URL. Pronto. Está aqui. Certo? E agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou consultar esta URL. Eu vou consultar esta API. Eu tenho que dar um enter aqui, não posso ficar desse jeito, ok? Vamos dar um enterzinho aqui. E agora, vou dar um outro enter aqui e vamos utilizar a consulta, o método GET. O que que significa isso? Nós vamos fazer exatamente o que foi feito aqui com o postment, tá? Eu vou usar o método GET. Existem vários métodos lá no nosso curso, no grupo de estudo. A gente explica o que que é cada método desse, né? Mas o GET vai buscar alguma coisa e o post ele envia alguma coisa. Basicamente é isso. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente isso aqui, ó. Eu vou fazer essa requisição e ele vai devolver 200. Então, o que nós vamos fazer agora é verificar se eu consegui chegar no servidor e se o servidor me devolveu 200, ok? Beleza. Então, vamos lá. agora eu vou criar mais uma variável chamada response. Esse nome aqui é um nome clássico, tá, pessoal? É o response mesmo, tá? Tudo que tá aqui, olha, o que você está vendo aqui é o response. É a resposta do nosso servidor. Response igual http que é a nossa variável que foi criada aqui ponto request ok? Eu estou fazendo uma requisição. essa requisição ela é do tipo get então você vai colocar aspa simples letra maiúscula get vírgula agora você vai passar o endereço qual é o endereço? O endereço é esse endereço que está aqui, olha é só você copiar ele e trazer pra cá até pra evitar que você digite errado pronto ok? E agora o que que nós vamos fazer? Olha só eu vou imprimir o status quero saber se ele devolveu 200 e aí pra isso pessoal vai ser o seguinte print ok? response status dois pontos ok? espaço vírgula response ponto status pronto aqui nesse ponto é fundamental os detalhes porque aqui que você está fazendo a conexão ao servidor do IBGE é nesse momento que nós vamos executar esse procedimento ele vai me devolver o status 200 se estiver tudo certinho ou não ok? Bom pessoal eu deixei um erro de propósito aqui pra que você fique atento aos detalhes vamos executar o nosso script seleciona aqui o primeiro card shift enter ele já executou tá tudo certinho caiu no segundo card shift enter pronto já dei um erro ah e agora o que que eu faço? estou desesperado não se preocupe ele está falando que a biblioteca urllib3 não tem um atributo poolmanager por que? está escrito errado pool é assim que a gente escreve e manage poolmanager se isso aqui não der certo não adianta você continuar porque você não vai ter nenhum sucesso só vai perder tempo 99.9% dos problemas de conexão a gente encontra nesses detalhezinhos então fique atento ok? agora executando novamente nós vamos ter um outro probleminha aqui que eu já vi pessoas perderem muito tempo quebrando a cabeça e eu vou ensinar o pulo do gato para você vamos executar agora ok? executou olha só ele trouxe uma série de erros qual é o erro? vamos ver se a gente consegue identificar aqui alguma coisa relacionada a esse erro ele fala aqui tentativas máximas de acesso excedidas na URL etc SSL certificado verify failure por que pessoal? lá na API ele coloca aqui HTTPS entendeu? aqui tem HTTPS você pode ver que a gente tem aqui um HTTPS só que nós não temos aqui um certificado digital instalado então o que você vai ter que fazer? você vai tirar o S daqui da URL HTTP e aí você vai rodar novamente vamos pedir para rodar sempre que der um erro é bom você rodar o script do começo ao fim card 1 shift enter rodou card 2 shift enter olha lá olha que legal pessoal 200 olha ele trouxe aqui para a gente o código 200 e aí eu já tenho uma resposta como é que eu vou buscar essa resposta agora? como é que eu vou ver os dados que foram obtidos através dessa consulta e que devem ser exatamente esses que estão aqui no nosso postman é sempre bom você ter os dois abertos aqui no postman beleza como é que eu vou ver essas informações no formato JSON da seguinte forma bom agora que está tudo certinho eu vou fazer um pequeno ajuste aqui nos nossos importes eu vou dar um apelido para algumas bibliotecas ok? essa biblioteca aqui eu vou chamar ela de PLT de plot ok? e essa biblioteca aqui eu vou chamar ela de NP ok? NULL de número P de Python e aqui PLOT de plotagem só para facilitar o nosso trabalho ok? não vai fazer diferença nenhuma no resultado final está tudo certinho e agora vamos ver pessoal olha que legal o que nós vamos fazer para ver os dados eu vou colocar o seguinte ó DATA RESPONSE é o que vem lá da nossa biblioteca da nossa consulta aonde que eu vou buscar esses dados? no RESPONSE o RESPONSE está aqui ó então RESPONSE .data .decode abre e fecha parênteses entre aspas e você vai escrever UTF-8 fecha aspas e fecha parênteses o que eu estou fazendo aqui? eu estou garantindo que a acentuação portuguesa vai ficar todo certinho e agora vamos imprimir isso aqui olha para imprimir é bem simples você pode fazer da seguinte forma DATA UNDERLINE RESPONSE ok? e aí pessoal executando bloco 1 SHIFT ENTER bloco 2 SHIFT ENTER bloco 3 SHIFT ENTER olha aí ele já trouxe para nós aqui as informações que a gente precisa para traçar estatística obter insights etc olha a população brasileira aqui ó 213.525.482 pessoas ok? perfeito estamos a um passo de montar o nosso gráfico agora pessoal nós vamos fazer o seguinte ó eu vou criar DATA JSON ok? aqui nós temos uma string você pode ver que tem um um simbolozinho aqui detalhes que às vezes passam despercebidos ó aspas simples aqui e aspas simples aqui então isso aqui é uma string é uma sequência de caracteres eu tenho que transformar isso aqui em JSON preparar ele para JSON por isso que a gente utiliza essa biblioteca que está aqui então esse importe JSON tá? então DATA UNDERLINE JSON é igual como é que eu faço isso pessoal? nós vamos fazer da seguinte forma você vai escrever aqui ó JSON ponto LOADS abre parênteses e nós vamos escrever aqui DATA RESPONSE que é o nosso RESPONSE que é o nosso objeto que tem as informações JSON e aí para imprimir para saber se deu tudo certinho vamos colocar aqui ó DATA JSON certo? executando novamente ó SHIFT ENTER SHIFT ENTER SHIFT ENTER SHIFT ENTER olha aqui as informações ó olha que legal agora eu tenho em formato JSON você pode ver que isto aqui está muito mas muito semelhante ao que a gente tem aqui no POSTMAN tá legal? por isso que é importante você ter uma visão também aqui dentro do POSTMAN para você verificar se os dados estão corretos né? show de bola feito isso pessoal vamos partir agora para coletar os dados como é que eu pego a informação que está aqui? eu quero pegar por exemplo o horário olha como é que você pega o horário aqui nós temos um ARRAY JSON então para pegar o horário você vai fazer o seguinte ó print ok? qual é o nosso objeto? DATA JSON certo? e você vai colocar entre chave o nome do atributo que você quer eu quero horário fecha a chave e fecha parênteses SHIFT ENTER olha aqui o horário olha que bacana entendeu? ah eu quero eu quero pegar o período médio ok? eu quero pegar aqui a quantidade de nascimento e quantidade óbito como que você vai fazer isso? print data data JSON data underline JSON ok? aí você vai colocar abre e fecha chaves né? ali cochetes na verdade não chave abre e fecha chave e você vai escrever o seguinte ó projeção ok? fecha a chave abre chave novamente e você vai escrever período opa entre chaves período médio ok? e aí fecha chave ENTER SHIFT ENTER então está aqui olha com base nisso eu consigo pegar agora essas informações que estão aqui ó nascimento e óbito vou copiar esse scriptzinho e vou escrever aqui o seguinte ó data gráfico ok? que são os dados que vão para o nosso gráfico e os dados são esses que estão aqui olha vamos pegar este cara aqui e aí beleza vamos imprimir também opa vamos imprimir também data gráfico SHIFT ENTER pronto olha eu tenho ele aqui agora armazenado em uma variável com base nisso pessoal eu posso pegar total nascimento como é que eu pego o total de nascimento? do mesmo jeito que nós fizemos aqui porque agora eu já tenho limpo já está tratado esse arrayzinho então o que você vai fazer? você vai colocar data gráfico ok? e aí nós vamos colocar nascimento e aí fecha a mesma coisa eu vou fazer para vamos continuar aqui eu quero que fique na mesma linha eu quero que fique agora total óbitos ok? óbito no singular igual data underline gráfico certo? opa opa e aqui vamos colocar óbito óbito tem que ser exatamente como está escrito aqui tá pessoal? sem acentuação sem nada porque senão não vai dar certo e aí vamos imprimir agora total nascimento ok? e total óbito óbito está escrito errado aqui vamos arrumar óbito total óbito pronto executando ele trouxe para a gente aqui 45 mil por que que não trouxe óbito? nascimento nascimento total grafo nascimento total óbito vamos ver vamos ver por que roda de novo roda de novo só trouxe total óbito por que que ele não trouxe? vamos lá deixa eu colocar separado aqui para ver se ele vai trazer 45 mil é o 45 mil total de óbito óbito nascimento nascimento que ele não trouxe certinho vamos copiar a string para cá nascimento para cá ok? deixa eu colocar o nascimento separado aqui só para ver se não vai ter nenhum problema aí beleza engraçado por que ele não imprimiu aqui? vamos rodar de novo tá então vou forçar olha aqui pessoal só para curiosidade mesmo print nascimento e print ok óbito e aí roda pronto agora imprimi os dois beleza só para curiosidade né essa linha eu não quero e essa linha eu não quero como é que você exclui? você vem aqui na tesourinha seleciona vem na tesourinha seleciona vem na tesourinha pronto agora certinho com base nisso pessoal eu já consigo gerar dados para o gráfico mas eu preciso aqui de mais uma informação eu preciso do horário horário está aqui né olha só horário e a data então vamos adicionar aqui data atualização vamos colocar né data atualização data atualização vai ser json ok horário json horário aqui beleza vamos imprimir né essa informação também print data atualização estou fazendo passo a passo né pessoal porque o objetivo aqui é que você aprenda executou pronto com isso com essas informações a gente consegue fazer o seguinte ó eu vou aqui no documents fundamentos python python vamos pegar aqui 3.9 3.9 e vamos rodar aqui o gráfico modelo eu vou conseguir gerar este gráfico que está aqui ok olha aí ok 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 tá não precisa não se preocupa com isso aqui é só uma questãozinha de configuração da minha máquina beleza então mas está aqui olha o gráfico está lá rodando 100% beleza agora vamos plotar este gráfico como é que nós vamos plotar o gráfico beleza pessoal tudo funcionando 100% né aqui tem vários resultados como é que você limpa esses resultados né para você poder continuar com o ambiente limpo você vem aqui olha você vem aqui e pede para limpar restart kernel and clear all outputs limpa tudo pronto a gente agora não tem nada aqui você pode ver que aqui dentro não tem nenhum numerozinho né toda vez que você executa ele mostra o numerozinho aqui agora nós vamos montar o gráfico com esses dados que estão aqui eu já consigo montar o gráfico observa o que eu vou fazer pessoal a biblioteca matplotlib tem um monte de exemplos eu vou pegar este exemplo que está aqui ok vou pegar este exemplo e aqui está o códigozinho que a gente precisa implementar bom label label são os nomes das colunas aqui no caso ele tem um gráfico que ele mostra a relação entre homens e mulheres quantidade de homens quantidade de mulheres nós vamos adaptar esse gráfico para nossa informação como nós temos apenas de um dia o que que vai acontecer nós vamos ter uma barra duas barrinhas né óbitos e nascimentos mais nada e o título ok a gente vai colocar título legenda etc mas eu vou pegar este script que está aqui do jeito que está e vou adaptar para o nosso resultado então olha só eu vou pegar aqui vou copiar o script e vou vir aqui no nosso jupiter vou trazer ele para cá pronto só de fazer isso ao executar ele já monta vamos lá deixa eu ver o que ele está reclamando aqui ah ele está falando que está faltando o np np não vamos rodar o np é o np preciso rodar eu preciso rodar novamente como eu limpei eu dei o restart é só rodar rodei o primeiro aqui ó só rodei o primeiro está aqui dois quando eu for agora aqui embaixo ele já monta o gráfico para mim pronto já montou o gráfico esse gráfico que está aqui é o mesmo gráfico que está lá de exemplo aqui na plataforma certo é esse mesmo gráfico aqui vamos adaptar agora as informações bom primeiro label label é o seguinte aqui em label como nós vamos ter apenas um dia eu vou colocar data atualização ok data de atualização vou deixar um pouquinho maior né para você visualizar aqui onde está homens né e mulheres nós vamos fazer o seguinte eu vou trocar vou colocar o seguinte data nascimento embaixo aqui vou colocar data data de dados tá pessoal data óbito beleza o que nós vamos ter aqui em nascimento nós vamos colocar esta variável ok vamos colocar esta variável aqui você vai tirar essas informações do gráfico e vai colocar o que a gente veio buscando da nossa API e agora aqui nós vamos colocar óbito beleza esses outros parâmetros são para ajustar o tamanho da barra etc que não é o caso então onde estava homens vamos colocar data de nascimento data de nascimento dados de nascimento aqui vamos colocar no label nascimentos e aqui ó aqui pode colocar acentuação tá óbito beleza score aqui no caso seria quantidade e aqui o título ok é IBGE né vamos chamar de nascimentos versus óbitos na data o que mais que a gente precisa mudar aqui não precisa mudar mais nada tá tudo certinho agora olha que legal pessoal se tudo estiver ok não tiver nenhum problema de dados na hora que eu shift enter ele errou está faltando o que location data localização ah tá vendo uma variávelzinha que tá faltando aqui né por que vamos rodar o script inteiro shift enter shift enter shift enter shift enter shift enter agora ele trouxe a data shift enter shift enter ok a gente tem aqui olha é o o labelzinho né shift enter shift enter shift enter ainda tá faltando a data da atualização por que data da atualização aonde que está data atualização data atualização shift enter tá aqui ó data de atualização tá lá por que que ele escreveu errado aonde que ele está reclamando né no label label data atualização pronto shift enter aí e aqui está o gráfico ok olha que legal esses errinhos que acontecem né pessoal isso é bom aparecer aqui ao vivo e a cores em tempo real e a gente resolve aqui está o gráfico a quantidade na data 28 de 8 de 2021 às 23 horas e 33 minutos a gente tem aqui 12 mil nascimentos e a gente tem aqui 45 mil óbitos ok se eu rodar novamente ele vai atualizar aqui a data e a hora mas ele não vai atualizar os dados porque esses dados não são atualizados em tempo real é só executar aqui pronto a gente já tem a gente já tem o resultado aqui de novo 100% ok fazendo uma consulta olha lá shift fazendo a consulta novamente pronto 23 horas e 34 minutos agora como é que eu salvo isso aqui né pessoal você vai vir aqui em salvar ok save as aí você vai dar o nome que você quiser tá eu já tenho aqui o nome salvo exemplo API BGE é só salvar está salvo lá no meu HD apareceu pra você o QR Code em alguns momentos se você leu o QR Code você vai participar do grupo de estudos ok e se você assinar o canal ativar o sininho deixar um joinha lá no joinha do vídeo e escrever um comentário com a cidade que você mora porque você quer aprender Python com Big Data a sua idade e seu nome no dia 10 de setembro eu vou entrar em contato com você através do grupo e vou te dar um curso 100% gratuito de Python muito obrigado pela audiência espero que você tenha gostado desse conteúdo tchau tchau até breve tchau tchau Obrigado.